E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com o Deltarune, saiu o capítulo 2 agora, totalmente gratuito, disponível na Steam. A gente pretende jogar 30 minutinhos, bom, tem spoilers aí quem não assistiu o capítulo 1, apesar de a gente não ter feito sério, a gente vai fazer o vídeo mais ou menos como eu fiz antes, pra quem não conhece, conhecer um pouquinho. O jogo está em inglês, então não haverá muita excelência, vamos lá? Esse é seu nome? Sim. Cris, Cris, querido, você está acordado? Espere. Isso é uma faca? Não. O que está acontecendo? Não. Aí, Cris, você comeu toda a torta? É sua faca dentro da lata, não é? Ah, Cris. Eu vou ter que trancar o forno novamente? Bom, sai logo da cama, é hora de ir pra escola. Está aí o menininho Cris, e a gente comeu toda a torta. No final do último capítulo, aconteceu umas coisas meio insanas. Mas parece que não refletiram. Está aí a casinha da mamãe. Bem, vamos? Vamos. Cris, aí está você. Até a Suzy chegou antes, hein? E aí, Cris? Se eu soubesse que você chegaria tarde, eu não teria chego a tempo. Suzy, por favor, não chute sua mesa. Trate a propriedade da escola como você trata as pessoas. Uai. Tudo bem. Na próxima vez eu vou mirar nos órgãos vitais. Será isso? Toma. Bom, não era o que eu... Em todo caso, bom dia, classe. Nós temos um monte de coisas pra ver hoje. Primeiro, vamos começar a ler da página 142. Algum voluntário. Eu acho que eu poderia ler. Não se incomode, Noelle. Eu valentemente tomarei este golpe de humilhação. Ah, tudo bem, eu acho. Eu posso... Na verdade eu posso. Página 142. Foi melhor dos tempos, foi pior dos tempos. Tempos muito bons, tempos muito maus. É isso? Tempos meio diocres, tempos duvidosos, tempos mais ou menos. Ouvindo a isso, seus olhos começam a se fechar lentamente. Tenha um bom dia a todos. E por favor, lembre-se do projeto em grupos. Oh, Cris, você está bem? Você está dormindo durante a classe toda. Aula toda. Não se preocupe, eu não estou brava, só preocupada. Normalmente você dorme só no início das aulas. Boa sorte e durma bem a noite, tá bom? Tá bom, Cris. Tá lá a nossa amiga Suzy. Olha só quem é o zumbi da escola. Você estava dormindo feito um cadáver de toda a classe. Toda a aula, meu Deus. Qual o problema? Teve problemas dormindo na noite anterior? Bem, eu também, Cris. Como se eu pudesse dormir ontem. Só esperar por hoje, pareceu anos. Tudo aquilo realmente aconteceu? Lancer House, todo mundo, eles ainda estão, sei lá. Veja, você esteve imaginando a mesma coisa, não é verdade? Vamos logo. Aí, ó, onde tudo começou. Tudo bem, Cris. É isso, o momento da verdade. Tudo que nós estávamos esperando está atrás disso. E se nós abrirmos e não tem nada, Beatriz? Nós ainda seríamos? Dane-se. Vamos abrir logo. Ah, Suzy. Sim. Suzy. E aí, Noelle. Que diabos você está fazendo aqui? Desculpe incomodá-la, mas... Bem, Berly e eu vamos na biblioteca. Fazer alguma pesquisa... Nosso projeto em grupo. Se estiver ok, você gostaria de vir também? Ó, Cris, você pode vir também. Nós estamos ocupados com... Vocês me ajudem aqui. O que eu devo falar? Falar. Crimes. Você sabe, cometendo crimes. Vamos cometer crimes e ir para a cadeia. Para sempre. Que droga. Ai, tá bom. Bom, boa diversão vocês dois. Eu estarei na biblioteca. Cris, se você quiser trazê-la mais tarde... Significaria muito para mim. Espera, Cris. Que diabos isso significa? Porque a Noelle me pediria para mim... Fazer lição de casa com ela. Ela deseja falhar? Espere um momento. Espere um segundo. Cris, você notou quão nervosa ela estava? Tipo, corada e... Coisa assim. Cris, você não acha que ela sabe nossas identidades secretas? Você sabe esse mundo sombrio? Maldição nós devemos manter escondidos, Cris. As nossas coisinhas, sabe? Nosso segredinho. De qualquer forma, chega de esperar. Certo? Vamos! Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Então, pelo que eu entendi... Parece que está mais bonito. Está mais bonito os gráficos. Não estão? Sei lá. Acho que está mais bonitinho. A gente pode correr. Está do capítulo 1 para agora. Se passou, acho que uma noite. Aqui estamos. Cris, Suzy. Faz tanto tempo. É, foi como um dia. É verdade. Curto, não é? É que eu nunca tive amigos antes. Então, eu nunca esperei tanto para vê-los aqui novamente. Tudo bem. Eu acho que eu não vou tentar deixá-lo morrer de solidão. Eu aposto que o Lancer quer nos ver também, né? Né? O Lancer procurando o Lancer. Onde está o Lancer? Onde está todo mundo? Não se preocupe, Suzy. Nós vamos vê-los em qualquer momento. Só espera aqui, tudo bem? Tudo bem. Espero que não seja nenhum tipo de pegadinha a alguma coisa. Uma coisa assim. Cris, eu tenho que te perguntar alguma coisa. Eu preciso que você retorne ao mundo de luz. Você olha para um castelo que você viu ontem. Você está enchido de poder. Nostalgia imediata. Tá. O que diabos você está fazendo? Tentando comer um bolo sem mim? A gente tem que voltar lá para o mundo... Da luz. Vamos na classe. Pegar as coisas do armário. Sua primeira missãozinha. Pegou todo o lixo do chão. E transformou em uma grande bola de poeira. Sujeira. Pode ser sujeira. Você deu um jeito de juntar tudo no armário. Até o tapete. Bom, era só isso, né? Ela pediu para fazer? Na porta leste, pegar as tranqueiras e levar para o mundo. O bagulho desintegra, qual foi o propósito? Cris, onde está tudo? Ah, está aí, ó. Adivinha quem voltou, palhaços? Lancer. Cris, não sei o que você fez, mas se dane. Não, não foi isso que ela falou. Não foi isso que ela falou. Todo mundo está aqui. Mas o que aconteceu com o castelo de Lancer? Tudo se foi. Se foi? Assim, quando o Cris selou a ponte, aquele mundo sombrio desapareceu. E voltou a se tornar uma classe normal. Então, onde Lancer vai viver agora? Não se preocupe, Suzy. Vamos conquistar o castelo de Heisei por nós mesmos. Cris, como você traz os... Cris, como você traz os... Habitantes do mundo sombrio de volta? O poder da nossa fonte vai transformar essa cidade mais e mais. De agora em diante, os inimigos que nós pouparmos vão ser recrutados para a nossa cidade. Então, vamos manter... Vamos manter poupando inimigos, tudo bem? De qualquer forma, por que você não dá uma olhada em volta? Nós podemos ir ao norte de encontro ao castelo. Tem mais por preço especial para te mostrar. Aham, não, se eu me surpreender antes. O último a chegar é um ovo perfumado. Que diabos! Vamos lá, Cris. Você vai deixá-los nos derrotar? A gente poderia ver a cidade, mas... Não. Vamos salvar. Tem um livrinho aqui. Mas eu não quero. Eu vou para o castelo direto. Diretão para o castelo. Eu só queria... Se gabar da sua casana grande, hã? Não, o que eu quero mostrar está no andar de cima. Isso. Vamos subir. Estou sendo bastante objetivo. Tem uma surpresa para vocês dois. Eu fiz... Eu fiz quartos para vocês no castelo. Quartos? Assim vocês podem ficar aqui quando quiserem. Eu ficaria feliz se esse lugar... Pudesse ser uma segunda casa para vocês. Um lugar onde vocês podem ir. Não importa o que esteja acontecendo lá de fora. Bem, nós vamos dar uma olhada. Vou fazer aquele. Vamos dar uma olhada no nosso quartinho. Ó. Está firmão, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Talvez seja da Suzy. Ah, com certeza da Suzy. Suzy, esse é o seu quarto. Eu tentei fazer algo do jeito que você gosta, mas... Você pode colocar qualquer coisa aqui, também. Espero que você goste. É o próprio quarto, né? Acho que está muito legal. É o próprio quarto como esse. Quanto tempo você demorou para fazer algo assim? Desde a última vez que eu vi vocês. Cara, você é um chorão, sabia? Eu acho que ela gostou, Cris. Ah, Enciumado, que eu peguei o quarto mais legal. Olha, Cris. Muito bem. Enciumado? Faz isso. Nossa, você não vai acreditar o quão... firmão o quarto era. Não, um quarto tão legal aconteceu. Eu quero ver. Eu vou continuar cavando buracos até encontrar o seu quarto. Sabe, tem uma porta, você sabe? Tem uma porta. E, Halsey, o que tem ali em cima? Ah, só alguns quartos que eu estou renovando. Então, o seu quarto é lá em cima? Ah, sim. Mas eu ainda não limpei. É, como se a gente quisesse ver seus óculos de NERD, sua coleção de óculos de NERD de qualquer forma. Cara, eu acho tão difícil. Então, o que nós faremos agora? Então, o que nós faremos agora? O que nós faremos agora, né, Cris? Ah, sim. A gente vai sair agora. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. Um pouco preso. Um pouco preso. Não parece muito feliz. Nós ainda estamos preso por algum motivo, mas tudo bem. Nós passamos a amar esse lugar infernal onde nós nos vestimos como animais. Nós temos um pouco preso de NERD, sua coleção de NERD, sua coleção de NERD, sua coleção de NERD, sua coleção de NERD. U침bara, sua coleção de NERD, sua coleçãoção de NERD, sua Coleção de NERD. Está com ciúmes? Então, observe com inveja. Vafys, filhotes. Enquanto eu Sugo pra essa Garrafa gigante de camister Sinta o desespero Tanto faz Mas não temos nada a discutir Tá bom Por sinal Meu filho está feliz Como se você se importasse Nunca vai jogá-lo de um penhasco Ah, seu preconceito fez meu blefe Muito efetivo, eu vejo Falando mais Mesmo que eu jogá-lo Ele iria Que cara Meu filho é Uma pequena abóbora pulante Ah, que gracinha Já acabou a conversa com o senhor É isso aí, está traduzido Exatamente com essas palavras Vamos dar mais uma olhada Tem esse menininho aí Realmente quem está assistindo Está se contorcendo Com a nossa exploração Vamos dar uma olhada aqui Para o lado direito da cidade Olha todos esses personagens O que acontece se eu vier aqui? Parece que está trancado E nunca vai abrir novamente Música para variar É bonitinha, né? E o que é isso aqui? Não é uma cidade maravilhosa Realmente Muito obrigado Então por que eu estou sozinho aqui? Um tanto de Autoreflexão Eu acredito Eu compreendo que eu era um Covarde antes Então eu quero dizer Bem Eu ainda sou Minhas cartas Eu não consigo Lidar com a sociedade Por enquanto eu viverei No topo desse penhasco No topo Quando eu estiver pronto Para conhecer Para Me encontrar com a sociedade Novamente Eu estarei de volta Obrigado Obrigado Pela Casa maravilhosa Eu não vou usar Tá bom Tá Eu acho Que para o jogo começar Espero que eles Nós já estamos saindo Mas nós Acabamos de chegar Eu não quero fazer Projeto em grupo Vocês tem Lição de casa? Bem Luz Cris Vocês tem que fazê-lo De qualquer jeito Escola é importante Eu estou banindo Vocês deste reino Até vocês fazerem O projeto Ah, tudo bem Eu irei fazer Suzy Não se preocupe Irei ajudá-la Também Espere Lancer Talvez Você não Devesse Tardemais Amizade Formar O que? O que é isso? Lancer Virou um do seu Virou O que? Lancer Virou Um dos seus itens Chave Principal Seus itens Chave Seus itens Chave Principal Espera Onde ele foi? Não se preocupe Eu só entrei No seu Inventário Inventório Vou ficar aqui Pendurada No bolso Do Cris Eu não entendo O que isso significa Mas tudo bem Não se preocupe Eu também Irei Ajudar Nós estamos De boa Ruxus Se transformou Num item Chave Mesmo ninguém Querendo Tudo bem Chega Vamos Boa sorte Nossa Boa sorte Hoje Cris Vejo logo Bem Acho que nós temos que Fazer o nosso projeto Pelo menos Nós temos o Lancer Onde você está? Eu acho que ele escapou Depois de tudo Onde nós devemos fazer isso? Fazer o nosso projeto Na biblioteca? Tudo bem? Nós já fomos na frente Na biblioteca Aí biblioteca Esse cara está pistola Por que será? Nossa amiga Onde é um Dini Tudo bem? Nós estamos aqui Maldito projeto escolar E Cris Onde está todo mundo? Algo está esquisito Dane-se Vamos jogar Space Pinball No computador No laboratório É como o armário Está ali dentro Do closet Você não acha Que isso poderia Ser Outro mundo Escuro? Muito sombrio? Bem Parece que não poderemos Começar o nosso projeto Ao menos Você sabe Se tiver uma fonte Sombria Poderíamos selá-la Poderíamos selá-la Poderíamos selá-la? Meu Deus E irá voltar a ser Um laboratório de computador Então o que será Cris Não podemos usar Computador de casa Vamos ser chatão Não, não Não quero ir na aventura Bem, vamos Pular Para o ato Nossa última aventura Foi excelente Não foi? Eu não consigo parar De pensar em ter outra Eu não sei o que tem lá Mas Eu não consigo viver Se nós não descobrimos Certo? Vamos Cris Tá, encontramos outro mundo E provavelmente é aqui Que começa a aventura Nos transformamos aí Nos heróis de outrora Hum Isso é novo Cris não fala nada Nada O X ainda funciona Na verdade ele fala Toda vez que a gente Seleciona uma ação É Acho que tá Com uma cara de quebrada Então Tem uns caras ali Com os pescoços Esse cara aqui Tá meio tenso Os cabos Os cabos Tá meio Meio zoado Ok Ok Ah, são tomadas Achei que eram Perninhas Vamos lá Todo mundo foi Todo mundo foi Cheio de buracos Cheio desses Alguém me ajude Tá Ah, alguém por favor Eu conheço Segurei Suzy Legal que você está aqui Espere Sai daqui Antes que seja tarde Oh não Noelle Vê um negócio Igual do Mega Man O inferno De sessão de estudos Que diabos é você? Eu sou conhecido Pelo celular O número Q5U4EX7YY2E9N Mas vocês Crianças tolas Podem me chamar de Rainha Graça Como se nós Fossemos Chamar de Rainha Rainha Bem Veja Rainha Nós não somos Crianças Adolescentes São meras Crianças E adultos São meras Crianças Grandes Isso não te faz Uma criança Também? Não Eu sou um computador Computador Muito obrigado Por esse título Mas eu estarei Indo agora Estarei Saindo Espere Espere Por que você Capturou Noelle Ah eu teria Capturado você Também Mas acabou Nas Gaiolas Por que Por que Você está Capturando Por que as Capturas Para que elas Tornem um dos Meus Peões A minha Jornada Para Dominação Global Talvez Irei Transformar Em um Robô Talvez Esteja Escrito Isso Por que Aparece Legal Me Esqueça Cara Ninguém Vai Transformar Ninguém Em Robô Poderia Isso Ser Uma Afirmação De Animosa Desinteligência Quer brigar Perdedora Sim Sim Ok Tchau Espere O maldito Segundo Eu não Temos Tempo Para Tais Frivolidades Eu Estaria Só Lunga Esta vez Outra Pessoa Possa Entrepê-la Nossa Aproveite Sua Assimilação Ah Então Foi isso Que Aconteceu Por isso Que Estavam Em Pânico Muito Bem We're Wires Interessante O que Que A gente Faz Primeiro Vamos Descer A pancada Neles Mas Não Muito Como Que Eu Sei O HP Deles Ah Verdade Tem Que Desviar Ai Meu Deus Ai 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 Desculpa Olha Tiramos Bastante HP Suzy Dá Muito Dano Então Bater Nesse Com Cris E Bater Nesse Com Suzy Tomamos Oh Não Foi Tudo Ruindo Agora A gente Obrigatoriamente Tem Que Fazer O Que Não Calma 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 Como Eu Volto Não Dequid Não Peraí Mercy 0% Como Eu Volto Ai Consegui Voltar Defende Spare Não Espera Para Um Para Os Esper Para Outro Deu 20% De Espera 1 Tem Usar Atos Suzy Ou Bom Tem Que Usar Atos Antes De Dar O Espera Será Que Eu Não Sei Um Negócio Tão Simples Por Que Será Usar A Unto Atos Atos Troll Wide E 10% Usar Não Um Porta Esquerra É É In Vou tentar o Jiggle Jiggle, smells like o zóio. Tá, vamos tentar usar mais atos, até a barrinha ficar cheia. A gente vai usar aqui o ato nesse de Jiggle Jiggle, que foi muito bom e jogando um esperno primeiro. Jiggle Jiggle funciona bem contra eles. Aí, recrutamos um. Agora a gente só precisa desviar dos ataques desse. Oh, isso não parece bom. Não foi tão difícil quanto imaginei. Mandar um Eagle Eagle nele. Jiggle Jiggle. Eles vão inspirar logo em seguida. Feito. Zero de experiência e 202 dinheiros. Boa briga, depois de tanto tempo. Agora temos que pegar a rainha. Oh, no. Mais. Ah, eles se acalmaram. Eu só usei meu encanto pacificador para colocá-los em modo de dormir. Deusa, você está aqui. Rauzei. Eu senti uma presença sombria e corri. Parece que uma nova fonte sombria apareceu. Rauzei. Eles pegaram Noelle. Uma audição que ela estava pensando em se meter com o mundo sombrio. Cara, a cara me assusta demais. Se nós não fizermos alguma coisa, ela pode... Não se preocupe, Suzy. Tudo o que temos que fazer é selar a fonte. Eu posso ficar irritado por outra aventura, né? Vamos, Cris. É isso aí. Vamos. Tá, a gente jogou um pouquinho de Delta Rune. Capítulo 2. A gente vai encerrar por aqui. A gente tentou trazer a melhor forma possível. Está bem divertido. A gente conversou não muito, não exploramos muito. Então, a gente foi direto para a missão. E teve aí o nosso primeiro combate bem patético da nossa parte, né? Mas... Bem legal. Bem legal. Eu não pretendo fazer gameplay. A não ser que... A não ser que eu faça. A gente está com quatro gameplays paralelas aí. Fazer mais uma. Mais uma papilha. Mas está bem legal o jogo. Recomendo baixar e jogar. É gratuito. O que custa? Nada. Custa baixar e jogar. E a gente vai encerrando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. E... Esse é um jogo indie. Está explicado. Deixa o comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.